Olá, ouvintes da Rádio Barros Mix. Hoje é dia 4 de janeiro, dia de Santa Ângela de Folinho. Nasceu na Itália no ano de 1248, em Folinho, próximo a Roma, numa família muito abastada. Mas, infelizmente, não vivia a maior riqueza, que é o amor de Deus. Dentro desse ambiente indiferente a Deus e a igreja, a menina foi crescendo. Ela foi para o sacramento do matrimônio. Teve vários filhos, mas, infelizmente, tantos filhos e depois o esposo faleceram. Imagine como estava o coração dessa mulher. Mas, deixando-se levar por uma vida distante de Deus, entregava-se a festas, as vaidades, cada vez mais longe de Deus e dela mesma. Até que sentiu o toque da misericórdia do Senhor. Ela tocou o seu vazio existencial. Foi quando recorreu à Virgem Maria e buscou o sacramento da reconciliação. Ela tinha 40 anos, quando se abriu para esse processo maravilhoso que se chama conversão. Numa peregrinação a Assis, ela fez uma profunda experiência com o amor de Deus. doou todos os seus bens aos pobres, entrou para a família franciscana na Ordem Terceira, viveu uma vida reclusa e saía para peregrinações em Assis. Santa Ângela foi instrumento de conversão a partir do momento em que se abriu e levou muito a sério sua vida de conversão. Santa Ângela de Folinho, rogai por nós. Ó Deus, Pai e Senhor nosso, a experiência de Santa Ângela nos ensina o quanto é agradável a vós, a conversão sincera dos corações ao Evangelho. Queremos deixar tudo o que em nossa vida é injustiça e egoísmo, a fim de conhecer-vos melhor e servir-vos em nossos irmãos, sobretudo os mais necessitados. Amém.